Muito bem, meus amigos, a gente tem hoje aqui na bancada essa televisão Philco Ford, modelo B268, finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80. Essa é uma televisão de cliente, então ela não vai estar à venda. Se você precisa de manutenção em televisões antigas em geral, valvuladas, transistorizadas, preto e branco, coloridas e afins, o telefone de contato está aqui embaixo na descrição, beleza? Essa aqui tem alguns probleminhas, até tranquilos, mas são alguns probleminhas. O primeiro é esse aqui, não tem vídeo, não tem imagem propriamente dita. Isso eu desconfio que seja o seletor, porque ela veio assim, está sem esse knob. Quando eu mexo no seletor, você vê que ele já começa a dar alguma interferência, provavelmente eu vou ter que abrir e limpar. Viu como ele ameaça pegar? Então acredito que aqui seja um problema do seletor mesmo, a gente precisa abrir e limpar, agora chegou o vídeo, só que está sem sincronismo. A gente tem problema de largura, que está insuficiente, problema de filtragem, essas curvas aqui na deflexão. Então, no mais, é dar uma revisão geral, né? É uma televisão que vai para uso, então a gente tem que já garantir que está tudo certinho com ela, beleza? Vamos começar. Aqui é a televisão aberta, de cara, eu já vi isso aqui que não me agradou muito, né? Esse capacitor colocado de uma forma bem estranha. O dono me falou que essa televisão já passou por várias manutenções, inclusive troca do tubo, que eu estou vendo a etiqueta ali da, acho que da Kinetron, que era uma empresa que recondicionava tubos. Então, ela já tem várias manutenções aí na conta. Eu não entendo por que as pessoas fazem isso, cara. Se fosse um componente pequeno, um resistorzinho de um oitavo, um transistor, e que o acesso seja ruim, beleza, até vai você colocar embaixo da placa. Eu mesmo faço isso às vezes. Mas, olha o tamanho do capacitor. E aqui tem espaço, cara. Olha aqui. Olha o espaço. É só você pegar o trabalho que ele teve de colocar por baixo, ele colocava por cima. Vai entender. Mas, enfim, já tem alguns componentes trocados, obviamente, né? Ela já passou por manutenção. Mas por que esse chassi não desce? Ué! O que houve que não quer descer? Espera aí. Tem alguma coisa pegando desse lado aqui. Depois eu vou ver. Mas, enfim, está aqui. Aberto. Vários capacitores substituídos aqui no vertical. Felizmente, ela não usa o capacitor a óleo aqui no horizontal, né? Esse capacitor é bem mais durável. Sai do horizontal, foi trocada, parece. O diodo damper. Não. É antigo ainda. Ou então foi trocado na época, né? Está com marca de solda ali. Vertical ainda é original. Esse é o vertical. Esse é o horizontal. Nossa, o filtro da fonte como é que está. Não me surpreende que esteja cheio de onda a Nutella. Olha esse. Esse aqui não vai escapar não, cara. Olha como é que está. Rapaz, vazou com gosto. Esse aqui estava com uma diarreia, com uma feijoada pesada. Nossa senhora, vai ter que trocar. A feijoada não caiu muito bem para ele, não. É, no mais, sem grandes problemas. Faltando a capinha aqui em cima. Ou essa aqui não tem capinha? Não lembro. Enfim, vamos começar pelo nosso amigo Zazinho de Arreia aqui. Tem que ver como é que eu vou substituir, porque ele é um capacitor triplo ou quádruplo. Tem que ver como é que eu vou colocar os três capacitores novos aqui. O nosso amiguinho cagão aqui é um capacitor quádruplo, né? Então tem quatro capacitores dentro de uma única peça aqui. E é isso que torna tão difícil substituir. Seja em circuitos que ele fica direto no chassi, como em circuitos que ele fica na placa. Na placa acho que é pior ainda. Porque, por mais que hoje em dia os capacitores sejam bem menores do que os de antigamente, né? Esses aqui, esses múltiplos, eles são muito compactos. Então para você colocar quatro capacitores aqui, por mais que sejam novos, é difícil pela questão de espaço. A questão logística é bem complicada, mas vamos ter que dar um jeito. Pelo menos a tensão de trabalho dele é baixa, né? 250 volts. Basicamente dois de 100 por 250 e dois de 47 por 250 substituem esse aqui. Aproveitei e passei o capa-cheque nos demais capacitores, todos eles estão bons. Então a princípio, só esse da fonte aqui que vai ser substituído. Se mais para frente eu verificar que existe a necessidade de trocar mais algum capacitor, obviamente vai ser feito, mas por enquanto, só esse da fonte mesmo. Enquanto eu não compro os capacitores, vamos cuidar do seletor. Já desmontei toda a frente dela aqui. É bem simples em desmontar, são três parafusos para tirar a frente. Claro, tem que tirar os quinobres também, né? E aí aqui embaixo do seletor, mais três parafusinhos. Soltei o cabo de FI, o cabo de saída de FI, saída de, ô caramba, entrada de FI. E aí solta esses três parafusinhos embaixo do seletor e você consegue tirar o seletor inteiro. Podia limpar com ele no lugar? Até podia, mas não é prático, né? Melhor tirar. Não é tão difícil tirar ele e limpar fora. Dá para a gente fazer um trabalhinho melhor. A chapa do seletor é só uma encaixada, né? Essa tampa aqui e a gente tem acesso à parte de dentro. Esse aqui já é um seletor um pouquinho mais moderno, de placa, né? Não é aquele seletor de bolinha. O seletor de bolinha é muito mais fácil de você limpar, né? Porque os contatos são como umas esferinhas mesmo. Esses aqui são um pouquinho ruins de limpar, mas dá para limpar também. Porque ele é muito compacto, né? Essas quatro placas aqui, elas são bem compactadas, mas dá para limpar. Cotonetinho no álcool. Limpando contato por contato. Só tomar cuidado para não deixar fiapo ainda mais se for um cotonete barato igual esse. Mas dá certo, cara. Bom, seletor limpo. Eu vou só colocar a capinha dele de volta, mas eu não vou montar a frente ainda. Porque eu vi que tem uns contatos ali que estão meio esquisitos, cara. Talvez esse seletor aqui... Talvez o problema dele não seja a limpeza, mas enfim... Vamos torcer para só a limpeza resolver. Eu vou deixar ele de fora, testar com ele desmontado mesmo. Já estou com os capacitores da fonte aqui. Agora a gente vai estudar uma forma de adaptar eles no circuito. Vamos ver. Primeira coisa, como terra é comum, juntar todos os negativos, né? O terra vai ser ligado nessa malha aqui. Essa malha vai ser centralizada. Eu vou ter que isolar todos os outros terminais. Porque, obviamente, a gente vai ter o grande perigo de encostar no terra e fechar um curto maligno aqui. Vamos lá. Esse lado aqui, esses dois, esses três fios, na verdade, são os fios que são ligados nos 100 microfarads. Esse é 100 microfarads e esses dois 100 microfarads. Aqui do outro lado, esses dois fios e esse fio aqui, são ligados no 47, no 50, na verdade, né? Não existe mais capacitor de 50, então coloquei 47. Então a gente vai ter que dar um jeito de puxar essa fiação, colocar na ordem que eu coloquei aqui. Centralizar a malha. Fixar não vai ser tão difícil, porque ele ficou bem gordinho, né? Vai ficar bem gordinho, vai dar para fixar no lugar do antigo sem nenhum problema. Agora, passar uma solda aqui, centralizar. Acho que eu vou até colocar uma gotinha de cola para segurar melhor eles juntos, assim. Esse é o jeito, né? É o jeito. Não tem muito como adaptar na placa ou em algum outro lugar. A não ser que faça igual o nosso amigo fez aqui. Só se colocar por baixo da placa, mas aí fica feio, né? Aí fica feio melhor. Não que isso aqui seja lindo, mas é melhor que seja um feio escondidinho aqui atrás. Pronto, está aqui minha obra de arte. Ou eu deveria chamar de aberração. Ou, sei lá, arma de choque. Se eu carregar isso aqui, eu posso dar 4 choques na mesma pessoa ao mesmo tempo. Bom, parar de brincadeira. Vamos colocar ele aqui. E agora que começa a parte chata. Isso aqui foi de boa. Isso aqui é tranquilinho. Agora a parte chata é tirar esse monte de fio e passar para cá. Para isolar tudo, né? E depois prender ali. Vamos lá. Ah, ele para em pé. Quase, né? Próxima vez eu vou fazer com um nível para ver se ele para em pé. É. Como é que deu certo? Todos os positivos isolados. Negativo exposto. Como era no original, né? Tem necessidade de isolar porque essa malha corre o... Todo o chassi até lá dentro. Então, não teria por que isolar. Agora, é colocar isso aqui. Parafusar. Aí vai dar certinho. Prontinho. Substituído. Ficou super firme. Não mexe. Não precisa nem apertar muito. Como ele é mais grosso que o original, né? Foi só encaixar ali e colocar o parafuso e já era. Beleza? Finalizada a instalação dos capacitores. Já coloquei o seletor de volta aqui. Eu ia testar com ele desmontado, mas não fica prático, né? Vamos ligar para ver se vai funcionar. Se pelo menos o problema da largura... Se pelo menos o problema da largura resolveu, né? Agora resolveu. Encheu a tela. Parou com aquela ondulação. Parece que deu até um pouquinho mais de brilho na tela. Esse tubo não está zerado, zerado, não. Mas... Está mais de meia vida. Ligar o sinal para ver se o seletor vai funcionar direitinho. Interessante, cara. Sintoniza, some o vídeo. Não é... Não parece problema de seletor. Pelo menos agora, né? Antes parecia. 13,75%. Opa. Tá. Tem problema, né, FI? Ele solta o vídeo quando a sintonia está fora. Hum... Isso é um pé no saco para resolver. É igual quadratura de rádio FM quando sai fora. Hum... Isso é um pé no saco. Ele só solta o vídeo quando a sintonia está fora. E aí mexe com tudo, ó. O vertical sai. O vertical está certinho, ó. Só que quando sintoniza, ele encurta o vertical. Nossa, isso é um pé no saco para resolver. Deus que me livre. Mas vamos lá. Praticamente só falta isso, né? Porque som tem... Tem vídeo. O circuito de vídeo funciona, né? O problema está na deteção. É... Vertical parece bom. Horizontal está ok. O tubo, como eu falei, não está 100%, mas está bem acima da média. Então, não vou nem mexer com ele. Seletor acabou os maus contatos dele. Então... Vamos lá para a deteção de vídeo. Bom, como eu não tenho por onde começar por enquanto, eu vou começar a medir as nossas tensões, tá? Para a gente ver se encontra pelo menos um norte. Porque aqui, apesar de ser um circuito simples, a gente tem vários circuitos que trabalham juntos. Não é uma situação linear, como, por exemplo, um aparelho de som, rádio, enfim. Aqui a gente tem vários circuitos trabalhando com o mesmo sinal. E qualquer falha, em qualquer um deles, vai parar tudo. Tá? Que é o que está acontecendo aqui. A gente tem a imagem, porém, na hora que fica a sintonia boa, a imagem sona. Vou começar medindo as tensões no canal de FI. Então, eu estou com o esquema aqui do lado. O esquema, acredito que vocês não vão ver. Mas eu vou falando as tensões para vocês e a gente vai acompanhando aqui no multímetro para ver se encontra algum erro, né? Vamos começar com o primeiro transistor GFI T1101, que fica aqui em cima. Achei. A base dele, a gente tem 3.9, deveria ter 4.7. Está um pouquinho baixo. Emissor, 3.1. A polarização está um pouquinho alta, mas está ok. Na base, a gente deveria ter... No emissor, perdão, a gente deveria ter 4. Está proporcional. Está baixo, mas está proporcional. Coletor, 13 volts, deveria ter 10.7. Está um pouco alto. Pode ser que a fonte esteja alta também, né? Então, eu acredito que aqui esteja ok. Esse barulho é um duidão trabalhando lá embaixo na marcenaria. Seguindo, T1102. Já fica aqui perto. Temos 5.1 na base. Deveria ter 5.6, um pouco baixo. Parece que está tudo um pouco baixo, né? 4.4 no coletor. Polarização está ok também. Perdão, no emissor. A polarização está ok. E no coletor, 15 volts. Um pouquinho alto também. Provavelmente, essa fonte está alta, tá? Porque aqui o coletor marca 13 volts. Um pouquinho alto só. Mas então está ok também. T1104 fica aqui dentro dessa caixinha, né? Bom, aqui eu já não estou enxergando. Aqui os 8 graus de miopia estão fazendo efeito. É base. Por que é tão difícil medir a base? 3 volts deveria ser 2.8. Está um pouquinho alto. Se bem que eu tenho que colocar para o defeito aparecer, né? Vamos lá. Base. 2.7. Caiu um pouquinho. Agora está como marca o esquema. O esquema marca 2.8. coletor 13.6. Um pouquinho alto. Não, não está certo. É, realmente não tem problema no canal de FI. As tensões estão todas corretas. Vamos para o T1106. Fica aqui embaixo. acúmulo de mexer. Acúmulo de mexer com ele, coitado. Vamos ver. Você vai ter que virar a TV. Ali embaixo o acesso é péssimo. Base, coletor, vamos ver. Base. menos 3 volts. Deveria ser 3.8. A gente tem menos 3 volts. Tá. Isso está bem errado. Bem errado. Coletor 18. Deveria ser 11. Não me admiro que esteja alto, o transistor não está conduzindo. E emissor 03 também não me admiro. que a polarização dele está completamente errada. Deixa eu voltar para a base dele e ver se essa tensão fica positiva quando eu consigo colocar uma imagem. Fica. Tá. Então o problema não é aqui. Conforme eu vou acertando ela fica positiva e a tensão um emissor deve subir. A gente tem 0,3 e agora tem 1,3. Está baixo, está errado, mas o circuito está funcionando. É aquilo que eu falei de você ter falado em um circuito que afeta os outros. Esse circuito está funcionando do T11,06. Só que ele está sendo afetado por defeito em algum outro. Ele em si está funcionando, ele está respondendo as alterações. Bom, o circuito de vídeo eu não vou olhar porque está funcionando. não tem não é um circuito um problema de vídeo em si. Vamos para o CAG T1105. T1105 aqui do lado. Medir a base dele tem que ter 3 volts. 3,2 está até alto. Deixa eu colocar o defeito aqui. 2,9 é pouca diferença. A tensão na base do CAG depende diretamente da tensão que o T1106 está mandando. Não sei se vai ser visível para vocês aí. Mas a tensão da base aqui depende dessa tensão aqui que está baixa. Como que tem 3 volts sendo que a outra tem 1,5? como que tem 3 volts aqui sendo que aqui que é de onde ela vem tem 0,3. Estranho. Essa tensão varia. Deixa eu ver. Ela sobe. era de se esperar, né? Tá. Então, pelo menos o que está entrando no CAG está certo. Vamos para o emissor do CAG que deveria ser 2,6 volts. Deve estar certo, né? Porque a tensão na base está certa. Emissor do CAG 2,6 volts tem zero. 3,3. 3,6 3,7 não varia muito, né? A tensão na base varia mais. Tá. A tensão no coletor tem que ser menos 2. Menos 2 no coletor. e a gente tem uns menos... É a mesma tensão no coletor de emissor? Trânsito bem curto, né? 3,5 não tem uma diferencinha. 3,6 não. Mas está errado porque deveria ser uma tensão negativa aqui. Ela varia. Varia para cima. Ela tem variar para baixo. É a tensão mais errada aqui. É um defeito do CAG, cara. Defeito do CAG. Porque depois do CAG não tem mais nada. Depois do CAG volta para o setor de FI que a gente já viu que está bom, né? O problema aqui é no CAG mesmo. Deixa eu olhar o esquema com mais calma e tentar entender o que está acontecendo. olha só. Tudo me leva a crer cadê no vídeo aqui? Tudo me leva a crer que esse diodo aqui está ruim. Por quê? Ele que gera a tensão negativa no coletor do transistor. Aqui que deveria ter menos 2 tem 3 e pouquinho positivo. Esse menos 2 aqui é gerado pelo diodo que por sua vez puxa essa tensão 11.06 aqui do flyback. O flyback manda os pulsos AC para cá. O diodo retifica e deixa passar só os pulsos negativos, criando uma tensão negativa aqui. Se aqui tem uma tensão positiva que varia para cima esse diodo está errado. Que independente de qualquer problema no circuito aqui tem que ter menos 2 volts ou pelo menos uma tensão negativa. O diodo está aqui justamente para bloquear e para criar a tensão positiva o semiciclo positivo e criar a tensão negativa aqui. Então esse diodo está ruim. Pode ter outro problema no circuito mas em primeiro lugar esse diodo está ruim. 99,9% de certeza. Vou procurar ele ali deve estar perto do transistor e tirar ele para testar. Olha só medida ele aqui na placa pode olha só achei ele aqui na parte de baixo da placa e ele realmente está dando uma medida estranha 75 milivoltos para um lado de queda de tensão e 75 milivoltos para o outro se realmente for isso ele está em curto mas como ele é ligado no enrolamento do playback pode ser que seja o enrolamento do playback interferindo nessa medida eu vou ter que tirar dele e realmente testar fora porque desse jeito que está não é uma medida precisa diodinho mínimo minúsculo vamos ver eu acredito que esteja ruim tá tô fazendo um pouquinho de suspense aqui mas eu tenho quase certeza que tá ruim e realmente ele tá ruim esse diodo tá em curto do outro lado é a mesma coisa tá isso aqui é diodo de sinal que já achei isso 0703 não dá pra ver provavelmente diodo de sinal né vou experimentar um N4148 o esquema tá com aqueles códigos estranhos da Filco experimentar um N4148 aqui coloquei um diodo de sinal aqui tá coloquei por baixo da placa que vai ser só testes e aí é uma boa situação para gente soldar embaixo da placa né se der certo eu solto direito se der errado tiro ele daqui e procuro o diodo correto mas vamos ver se vai funcionar deixa eu ligar aqui vamos ver se vai apareceu aí eu já entendi tudo você não quer mais ficar comigo agora sim olha aí dá para ver o cara a imagem tá bonita teve e agora sim a problema era só o diodo mesmo deixa eu ver atenção no deixa eu tirar a imagem da tela colocar aqui deixa eu só conferir a tensão para ver se agora ela fica uma tensão negativa mas provavelmente sim isso chuta a câmera chuta o tripé nossa menos 7 volts ó deveria ser 2 e pouquinho mas agora sim a gente não tem a tensão negativa correta beleza deixa eu já colocar isso em ordem em ordem tá mas tem potes só tem faltado né mas pior que tá mesmo aí prontinha agora é só a gente fazer ajuste fino já era bom já tá uma meia hora funcionando aí sem nenhum problema super estável imagem bonita agora só falta a gente acertar o vertical que eu acho que tá um pouquinho fora não coloquei no padrão ainda mas acho que tá um pouquinho fora eu só acertei a altura ali né acho que vai ser uma oportunidade interessante para a gente testar esse aparelho aqui que eu comprei recentemente mais um em stack só que esse é um gerador de padrões eu já tenho o meu ali né top de linha da philips mas esse aqui é menorzinho mais prático acho que pode ser interessante é para deixar em casa enfim levar quando for mexer com alguma televisão fora da oficina detalhe para o cabo de força padrão philips é o cabo de força daquela 37 quadradinha cortaram uma e colocaram aqui vamos ver será que funciona explode fazer um funciona explode ao vivo aqui e ligou eu estava usando a saída de vídeo na última pessoa o bnc não tem ponta né vai encaixar como eu vou colocar um fiozinho aqui e ligar aqui na entrada de antena na tela vamos ver detalhe para conexão sem fio aqui do do conversor digital a desliguei o fio ele continua pegando tem esse fiozinho que acho que tem que é que tá com o amplificador de linha também né era o que eu usava no transmissor mas é o transmissor deu problema aí desmontei tudo tô tô usando vamos ver se vai funcionar só ligar o fiozinho aqui ver se ele vai gerar o sinal olha só olha só funciona cara limpinho que legal rapaz olha só eu preciso cross hatch olha só cara funciona limpinho que beleza realmente ele tá um pouquinho achatado em cima o quadrado aqui tá menor do que o quadrado aqui embaixo mas olha me surpreende não tem o círculo nossa justo o círculo que eu precisava ele não tem né bolinha isso aqui é o tipo de cor padrão é o barras né que interessante cara funcionando certinho bom vamos acertar pelo cross hatch mesmo vamos lá não tem jeito acostumei a calibrar com esse carinha aqui círculo facilita muito cara mas pra ser bem sincero já tava bem próximo foi só um toquinho na altura esse carinha aqui bom saber que ele tá funcionando cara já vai ser bem útil quando não tiver na oficina quando estiver mexendo com televisão em outro lugar esse aqui é mais prático menorzinho televisão tá aprovada os últimos detalhes que faltavam era colocar o capacitor no lugar dele e o diodo novo nem soldar no lugar dele que deixar embaixo da placa não dá só em casos muito específicos é isso meus amigos vamos fechar e finalizar uma despedida queria poder passar mais tempo com você e o apertinho no coração que rola a cada troca tá aí o salto dessa TV filtro da fonte agora nada um diodinho do CAG e a limpeza do seletor né tá funcionando aí redondinha de novo pronta pra voltar pro dobro esses detalhes estéticos ah é falta os Knobbs né esqueci dos Knobbs esses detalhes estéticos o dono vai cuidar como eu falei já há algum tempo a gente não faz mais a parte estética né só a parte de funcionamento então esse botãozinho que falta esse quebradinho aqui a caixa que tá meio manchada isso aí o dono vai cuidar ele mesmo mas a parte de funcionamento está perfeita meus amigos então é isso se você precisa de manutenção em televisões antigas em geral seja valvulada, transistor, preto e branco, colorido nosso WhatsApp tá aqui embaixo na descrição chegou uma Filco Ford colorida a primeira colorida que saiu no Brasil em 72 eu tô numa ansiedade pra mostrar pra vocês que vocês não tem ideia em breve ela vai aparecer aqui no canal beleza? é isso aí vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado obrigado por assistirem e até a próxima tchau 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 tchau